Nova Manhã, Mundo ESG, com Sônia Consiglio. Sônia Consiglio, especialista em sustentabilidade e pioneira dos objetivos de desenvolvimento sustentável pelo Pacto Global, diariamente aqui com a gente hoje. O papo que a Sônia, junto com o Mauro Talhaferri, traz pra gente é o seguinte, ela vai explicar o que significa a letra S, na sigla ESG. Vamos ouvir. E a gente segue tratando de temas variados aqui sobre as políticas ESG, repassando alguns conceitos que a gente já tinha passado, porque é sempre importante frisar, sempre importante a gente ter claro na cabeça o que significam todos os conceitos ligados à sustentabilidade. Quando a gente fala da sigla ESG, a gente tá falando do E de ambiental, do S de social, do G de governança. Vamos falar do S hoje, Sônia? O S, né? O S ele causa muita confusão também, porque assim, primeiro o S do SG é S de social, ou seja, estamos falando da agenda que fala das pessoas. A confusão principal que acontece, Mauro, é se associar o S do SG só a filantropia. Filantropia é ações sociais puras, né? Em geral, feitas aí por institutos, por fundações. Esta é uma parte do S, sem dúvida nenhuma. Mas quando a gente fala do S, a gente tá falando de todas as relações com os públicos de interesse de uma empresa. Então a gente tá falando de clientes, acionistas, consumidores, fornecedores, funcionários, órgãos públicos, enfim, sociedade em geral. E é isso que a gente aborda. Então quais são as melhores políticas pra tratar com os meus fornecedores, que a gente ainda vai falar disso especificamente no mundo SG. Quais são as políticas dos meus funcionários. E no meio disso tudo, a filantropia, ou seja, o investimento social privado. Este é o termo que a gente usa especificamente pra ações sociais feitas por institutos, fundações ou áreas da empresa. Então é isso. O S vai além da ação social, trata das relações das pessoas, dos públicos, e como eu lido com a comunidade local, por exemplo, onde eu tenho uma fábrica, onde eu tô operando ali, tem toda a comunidade do entorno. Tudo que eu faço ali tá dentro do S do social, por exemplo. E serve, como você falou também, pro público interno, pros colaboradores. Por exemplo, políticas salariais de benefícios. Isso dá pra encaixar numa política do S do ESG? Definitivamente. E às vezes as pessoas não olham por aí. Tudo que se faz para o funcionário tá dentro do S do ESG. Política salarial, como é que eu trato os benefícios desse meu funcionário, atração, retenção. Então tudo isso é S do social. Eu acho que a gente não pode complicar muito a vida, sabe, Mauro? Então assim, ESG, S social, pessoas. Pessoas são todas as que estão ao meu redor na empresa. É gente que tá envolvida no negócio dentro e fora. Exatamente. É gente dentro e fora da empresa. Tudo que eu faço com ela está dentro do meu S. Valeu, Sônia. Valeu.